Luz é calor, é vida, é raio vital. Mas como capturar o melhor da luz? Como desfrutar a qualquer momento desse raio vital? Captar o que lhe pode oferecer de melhor para nossa saúde e estética? A resposta para essas questões só poderia vir da terra do sol nascente. No Japão, a Foton, usando sua avançada tecnologia, desenvolveu a Platina Foton. Uma fibra de poliéster impregnada de coloide, produzida através de uma mistura de platina, titânio e alumínio, que emana ondas eletromagnéticas de 4 a 14 microns, idênticas aos raios infravermelhos longos emitidos pelo sol, e que são fundamentais para a manutenção da nossa saúde. E para que a qualquer momento esses raios vitais possam estar disponíveis para oferecer benefícios à saúde e à beleza das pessoas, a Foton criou o Foton Dome 2. Um super bioaquecedor por uma existência que emite calor concentrado à base de raios infravermelhos longos, e iguais aos raios solares, com um mínimo de consumo de energia elétrica. O Foton Dome 2 é composto por uma base e um túnel para envolver e aquecer o corpo. Seu formato foi idealizado para simplificar o uso. O colchonete de platina Foton, que acompanha o conjunto, é impermeável. No Foton Dome 2, A cabeça e o pescoço ficam fora da área de aplicação. O ar que circula internamente é seco. Os raios infravermelhos longos mantêm a temperatura interna entre 40 e 60 graus centígrados, promovendo um grande volume de transpiração. Um dispositivo de controle digital programa o tempo e a temperatura para cada sessão. Durante uma sessão de 20 a 40 minutos, as ondas do infravermelho de platina Foton ativam 60 trilhões de células do organismo. No Foton Dome 2, é possível captar o melhor da energia solar. Os raios de Foton. Devido ao consumo de alimentos com agrotóxicos, medicamentos, produtos industrializados, fumo, bebidas, etc. Nosso organismo produz um acúmulo de toxinas que se acumulam formando clusters, que são moléculas extremamente densas. No momento em que a ação de Foton Dome 2 incide sobre esses clusters, eles se desfazem em grupos mínimos, permitindo uma melhora na troca de nutrientes e na eliminação dessas toxinas. No Foton Dome 2, os raios infravermelhos longos infiltram-se profundamente por todo o corpo, promovendo o aquecimento da estrutura óssea e dos órgãos internos vitais, revitalizando plenamente o corpo. Os raios infravermelhos longos do Foton Dome 2, iguais aos raios solares da manhã, emanados pela platina Foton, transmitem um calor mais ameno e aconchegante. Provocam uma transpiração abundante, que proporciona melhor eficiência na ativação do organismo e uma consequente decomposição da gordura subcutânea. O aumento do metabolismo produz maior consumo das moléculas de gordura, resultando em perda de peso e medidas, e em uma melhor harmonia no contorno do corpo. É por isso que atualmente no Japão, Espanha, Portugal, China e em muitos outros países, e agora também no Brasil, o Foton Dome 2 está sendo o grande ponto de atração das clínicas de estética. Minha experiência com o Foton Dome tem sido muito positiva como complemento de vários tratamentos na área estética, como a melhora da pele, hidratação e perda de peso e medidas. E na área clínica, apresentando uma diminuição do estresse, ansiedade e dores, acelerando a recuperação da saúde com o menor uso de medicamentos. O protocolo mais usado consiste em 10 sessões de 45 minutos em dias alternados, onde a partir da quinta sessão já começam os resultados, que comprovam a experiência de colegas europeus e japoneses. Além de melhorar a dinâmica do organismo, o Foton Dome 2 reforça a autoestima pelos benefícios estéticos que proporciona. Com tecnologia internacional, desenvolvido e patenteado no Japão, o Foton Dome 2 é o único super bioaquecedor que, através da platina Foton, oferece o melhor da energia solar. A potência em capitalização de luz do Foton Dome 2 é quatro vezes maior do que a de qualquer outro catalisador. Só o Foton Dome 2, um aparelho de saúde e beleza por raios vitais, é capaz de colocar o bem-estar ao alcance de todos. Bem-estar que é também proporcionado por toda uma família de produtos de eficiência comprovada em todo o mundo. Foton Dome 2 Foton Dome 2 A tecnologia aplicada ao universo da saúde e da beleza A tecnologia aplicada ao universo da saúde e da beleza. Legenda Adriana Zanotto